Eu sou o Christian Thomas, pesquisador do Transler e estamos aqui diretamente da Coromoda e eu gostaria de confirmar uma das grandes tendências que nós pesquisamos para essa temporada que inclusive mencionamos na nossa palestra de ontem no Congresso Nacional do Calçado que é em relação aos anos 70 estamos vendo aqui muitos produtos, muitas marcas trazendo justamente essas ideias dos anos 70 da moda hippie, que são as franjas, que são as pedrarias são os bordados, os trabalhos manuais então realmente essa é uma tendência que se confirma e para mais detalhes eu sugiro que os senhores contatem o Transler